Fala galera, Skyhunter na área, trazendo pra vocês mais um vídeo de Bleach e Mortal Soul E galera, saiu o novo desafio do circuito e para a surpresa, mas não a surpresa de todos Como eu havia falado, vai chegar pra gente no seu servidor talvez futuramente Mas no meu chegou o Wonderwise Galera, esse personagem, embora seja um personagem SSR, não muito forte Não aquele personagem que fala que meta, que vai mudar tudo Mas é um personagem com habilidades interessantíssimas Que pode prejudicar bastante o time de DOT, beleza? Já vou mostrar pra vocês como é que funciona esse desafio do circuito Caso não tenha chego no seu servidor Aí os novos servidores não devem ter passado por esse evento ainda Eu vou mostrar como é que funciona pra vocês Para os servidores que já passaram, vamos fazer junto aqui Ver se a gente consegue já ir subindo aqui na dimensão dos baús Ver se a gente já consegue subir alguma coisa Mas enfim galera, eu vou estar explicando tudo pra vocês nesse vídeo sobre esse evento O personagem, eu fiz uma análise completa desse personagem Mostrei animações, eu postei o vídeo já pra vocês aí da parte da manhã De manhã pra de tarde, né? Então caso você queira saber mais sobre esse personagem Acesse esse vídeo que eu postei, vai estar o vídeo anterior É esse daqui, você vai ter acesso a todas as informações, beleza? E já, claro, deixa o like padrão do canal Chegou aqui, já deixa o like Se você não é inscrito, se inscreva no canal E ativa todas as notificações Pra não perder nenhuma novidade Galera, vamos lá para a dimensão dos baús E para também o evento de desafio do circuito Que uma coisa é interligada com a outra Vamos lá galera, aqui nesse evento Temos no caso as chaves que nós vamos coletar Tá vendo aqui umas chavezinhas aqui, ó Aqui em cima, nós vamos coletar essas chaves aqui Vou mostrar pra vocês como é que vai coletar Quantas coleta por dia, beleza? Claro que existe a possibilidade de você comprar essas chaves, né? Sempre existe essa possibilidade Mas é bem caro galera Porém, eu vou mostrar quais as recompensas também Que você consegue com essas chaves Vamos fazer logo aqui o desafio Já pra poder ter as chaves logo Deixa eu botar aqui as minhas personagens Vou escalar tudo aqui Ele escalou assim, né? Claro que eu não vou colocar o time assim Porque senão vai dar ruim, né? Deixa eu botar aqui Vou... deixa eu ver Eu tiro ela Jogo pra cá Jogo pro centro Vai rapaz, vai pro centro Ai meu Deus do céu Vai pro centro Pronto Vamos combater aqui rapidão Vou pular galera Se não a batalha vai ficar muito longa Beleza? Aqui é só rapidão Só pra poder testar Vou deixar até a... deixa eu ver Aí o Luigi vai começar dando especial Vou deixar só meu Luigi dando especial aqui Só pra gente ver Só pra poder testar também Como é que tá essa minha personagem O especial dele ainda não tá tão forte Tá vendo? Dano zero Ele ativou alguma coisa Que deu dano zero aqui, né? Que doideira Ali ó, dano zero de novo Deve ser taxa de resistência ao dano Ó, dano zero Que doideira, cara Esse cara aumentou Ah, agora tomou dano, né? Tomou um crítico aí dela E ficou bravo demais Mas enfim, vamos pular aqui Show de bola, venci Galera, toda vez que você vence uma partida Você ganha três chaves Tá vendo aqui, ó? Três chaves Vamos partir pra cá Vamos continuar aqui São cinco partidas Ou seja, a gente consegue pegar por dia Aqui nesse evento São três vezes cinco Quinze chaves, galera A gente consegue pegar Até quinze chaves Nesse evento aqui Deixa eu pular logo isso aqui Deixa eu ver agora O ataque da minha Yuru It Tem o escudo, né? O escudo também contou E ela não deu o especial de novo Brincadeira Mas vamos continuar Vamos coletar todas as chaves Que aí eu vou pro baú, né? Dimensão dos baús E mostro pra vocês lá Como é que vai funcionar E a gente tenta, é claro Girar e ver o que vai Sair desse negócio Vamos continuar aqui Vai lá, beleza Deixa eu pular aqui Mais três Não é um negócio difícil, galera Pelo menos aqui no meu servidor É bem tranquilo Não sei como é o seu servidor Ou qual nível que você está Dentro do game Mas geralmente O desafio em si Esse desafio aqui Não é difícil De você conseguir derrotar Você pode pegar aqui, ó E atualizar, galera Ah, esse cara está muito forte pra mim Vem aqui e atualizo Tá vendo? Aí aparece outro aí Talvez mais fraco E que você consiga vencer Com mais tranquilidade Beleza? Deixa eu passar aqui de novo Pra finalizar Coletamos as chaves, né? Que é bem importante E eu vou falar dos benefícios Do outro evento Já coletamos, galera São cinco Não adianta tentar pegar mais aqui Não tem como comprar mais chances Não tem como São cinco chances apenas Para a gente poder conseguir isso aí O evento, galera Este evento aqui Do Wonderwise O desafio do circuito São sete dias de evento Então vou fazer uma conta aqui Rápida, galera Uma conta rápida mesmo Nós vamos ter Quinze chaves por dia Então durante todo o evento Nós vamos ter sete Vezes quinze Vai dar setenta, trinta e cinco Cento e cinco Chaves, né? Cento e cinco chaves aí Pra gente poder utilizar No evento Agora vamos lá no evento Pra você ver Como funciona Esse evento Dimensão dos baús Como é que você vai pegar Eu também quero testar Pra ver se eu vou conseguir Subir alguma coisa aí Vamos lá Tá aqui as minhas quinze chaves Como eu falei Caso você queira comprar mais É a partir de recarga Não tem jeito Não tem outro local Só que esse evento aqui É de troca, né? No caso São nove dias, galera Tá vendo? Nove dias de evento É diferente do outro lado Beleza? Aqui nós temos, tá vendo? As recompensas Cai Então essas são as recompensas Não de todos os níveis Você conforme você vai Subindo os níveis Vai melhorando Aqui eu posso escolher Tá vendo aqui, ó Vamos partir aqui A gente tá no primeiro andar Galera, primeiro andar A gente vai ter isso aqui Tudo liberado Aí que a gente pode Conseguir pegar Que a gente pode escolher Sei lá Tem isso aqui Isso aqui é interessante A fonte de artefato Mas eu quero dez fichas de Gashapon Eu prefiro dez fichas de Gashapon Porque eu quero pegar aí A Warsaw da Da Aneliel, né? Da mão Beleza? Deixa eu mostrar as outras recompensas Pra vocês aqui Antes de começar a girar Esse negócio aqui Vamos lá Galera No quarto andar Apenas no quarto andar Acho que isso aí Eles mudaram, né? Se não me engano Era no primeiro No terceiro No quinto Era uma coisa assim Agora eu não lembro Mas, tipo assim Eu acho que mudaram isso aqui sim No quarto andar, galera É que a gente vai começar A pegar fragmentos Do Wonderwise Olha só aqui Aqui temos chance De pegar também Fragmento Universal Mas só uma vez Temos aqui Pedra do Despertar Ficha da Pesquisa Tecnológica Mas eu sempre recomendo A você pegar O personagem Do evento Porque senão você perde Ae, ae Aorção exclusiva Perde constelação Perde power E perde coisa Pra caramba, galera Não tendo um personagem Então pegue sempre O máximo de personagem Que você conseguir Aqui no sétimo andar Galera Como eu já havia falado Aquele evento Que teve daí Oro It Não é exclusivo Aqui dali Não vai, tipo Bloquear Ou você pega Naquele evento Ou você nunca mais Pega a arma Não é assim que funciona Tanto que Neste evento aqui Já voltou a arma dela Ah, Skye Mas é muito difícil Sim, galera É muito difícil Tá vendo aqui, ó Você chegar no level No andar 7 Desse evento aqui É muito difícil Vocês vão ver que é difícil Beleza? Mas, pra quem bota a cash Aí consegue pegar a arma dela aqui Beleza? E futuramente Com certeza vai vir O banner da arma dela Então temos todas Essas recompensas aqui, ó Que a gente pode conseguir Beleza? Vamos aqui jogar Esse negocinho Eu tenho 5 giros, né? Acho que é isso aí É 5 giros Acho que cada vez Que a gente gira Gasta 3 Tá vendo? Vamos girar Dá um giro aqui, ó Primeiro giro Já gastei 3 Tá vendo? Cada um Você gasta 3 Ó, já consegui Aqui um bom Um bom recurso, galera Isso aqui é um bom recurso Quero as 200 jades também Vamos ver se eu consigo Vamos lá Aqui Nossa Esse aqui foi um giro Bem ruim Fragmento universal Um bom giro E vou girar esse aqui agora Beleza? Não consegui subir andar Tá vendo que eu não consegui Subir andar Neste primeiro dia Acredito eu que no próximo dia Eu consigo amanhã Já deve estar chegando No segundo andar E vamos tentar aí Alguma coisa Porque, galera Tá, tipo assim Só no quarto andar Que a gente começa a pegar Fragmento do Underwise Entendeu? Não sei quanto A gente vai precisar gastar aqui Pra poder conseguir Mas é bastante coisa Então, já torrei 15 jades É, 15 chaves E não peguei nada Geralmente, galera Eu consigo pegar Nesse evento aqui Todos os personagens Nenhum personagem Eu posso falar pra vocês Caraca, o evento Foi muito difícil Eu não consegui Eu acho que Quando a gente joga Todo o evento Pega todas as chaves Que eles dão É, geralmente A gente pega o personagem Tranquilamente, galera Beleza? Mas vamos aguardar Pra ver como é que vai ser Isso daí Eu espero que É, não tenha mudado Muita coisa Nem as chances de pegar Não sei como é que vai ser Beleza? Pra aproveitar Que nós estamos aqui Vou mostrar um pouquinho Da minha Yoruit UR Como ela está agora Como você pode ver Ela está com 86 E até 51 aqui Mas não vou conseguir passar não Foi pra 294 Amanhã, galera Provavelmente Hoje eu não vou conseguir Ah, embora que eu possa Comprar aqui, né? Eu posso comprar aqui Mas aí eu estou juntando Já, tipo, o evento De aniversário Então, por enquanto Não estou com pressa Também, muita pressa Pra upar ela Eu quero botar no time Claro que eu quero Mas também não sou Aquela pressa absurda Que eu não posso esperar aí Pelo menos uma semana Pra upar ela direito Pra colocar no time Eu quero ela Galera, pelo menos aí Raymond Green Beleza? E com equipamento Pelo menos aí Vermelho, 90, né? Pra ficar bacana Quando ela bateu em 110 112 Aí eu falo pra você Que ela vai estar boa Por enquanto Não tá, galera Por enquanto Ainda não tá no nível Que eu quero pro meu time Por isso que eu não tô Utilizando ela No time defensivo Entenda bem Tá vendo aqui, ó Nossa, aqui não É, na formação Na minha formação Da arena Defensiva Eu ainda estou Com esse time aqui Tá vendo? Com Shinji Hiraku E tudo mais Falando nisso Eu vou trazer um vídeo, galera Comprando a arma do Shinji E mostrando pra vocês Como é que funciona Vou ver se eu gravo um vídeo E trago amanhã pra vocês Um vídeo de Comprando a arma do Shinji Hiraku Que aí a gente vai testar Vamos ver se funciona Se vale a pena Se não vale a pena Beleza? E é isso aí, galera Mais um vídeo aqui no canal De Bleach e Mortal Soul Se você gostou Se você curtiu É claro Não esquece do like Se o like é muito importante Pra ajudar o meu canal Beleza? E, claro Se você quiser acionar o membro Oficial do canal É só clicar aí embaixo Seja membro Galera Até o próximo vídeo Valeu!